Agora é o banho Tá bom, seu sacana Vem pra cá Hora do banho Hora do banho Foi agora Tá olhando de verdade a mó biscovia E o sombo também ia ser agora Só a escovinha Vambora, amor Apagou Acabou Droga E agora? Amor, será que alguém descobriu o ônibus? Desliga Será que alguém descobriu É porque tem horário aqui Não conta pra ninguém não Fui eu Acabou tudo Tá na escadinha ali, ó Oi Amor, desliguei ali, ó Na escadinha ali Ali? Amor, tem um casal de gay, né? Vem Vem Vambora Vambora Vambora, chega Você que desligou, amor? Amor, você viu? Vem Vem Vem